Esse é o T, é o T, é o T, agora sim, ao contrário, para baixo, isso, assim, assim. Como se fosse uma pilinha. O S, o S, o S, o SS, não, como estava, como estava, exatamente. O W, o W, o W, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Do lado, do outro 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 lado. Esquerda, esquerda, direto. Agora roda, 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 roda. Não, não, não. Dois minutos, dois minutos à frente. Como é que sabes? E o tempo? Onde é que está o tempo? Para seguir os minutos. Mais a seguir, mais a seguir. Acabou. Ei! Em quanto? Um minuto e quatro? Um minuto e quatro no meu final. Dois minutos. A seguir, mais a seguir. A seguir, mais a seguir. A seguir, mais a seguir, mais a seguir. Vai, 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 vai.